Música Entramos agora com uma edição extra do programa Giro Distrital. A Câmara Legislativa realizou nesta segunda-feira, 9 de janeiro, uma sessão extraordinária para debater as consequências dos atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes da República e também a intervenção federal na segurança do DF. A sessão foi convocada com urgência pelo presidente da CLDF, Welton Luiz. Deputados da oposição e os que apoiam o governo apresentaram visões diferentes sobre a atuação do GDF e do governador Ibanez Rocha, afastado do cargo por 90 dias por decisão do Supremo Tribunal Federal. A Câmara não pode fugir do papel dela também de investigar, de procurar saber quem são os verdadeiros culpados, quem tem culpa nisso. Tem muita gente do DF envolvido nesses atos antidemocráticos. Tem muita gente que tem que pagar pelo que aconteceu aqui hoje no DF. E eu espero que a gente possa ajudar, a gente possa ajudar o Poder Judiciário a descobrir esses fascistas que tentaram um golpe de Estado aqui e que foram passivos com todo esse... Pode até ter gente inocente, como foi dito aqui, nesses quartéis, enfim. Mas tem muito picareta e a gente sabia disso. O que aconteceu no dia 8 de janeiro, presidente, é inaceitável. Sob qualquer ponto de vista. O que nós vimos foi uma omissão do comando das forças de segurança pública e, obviamente, quem responde por isso, deputados, é o governador Ibanez Rocha. Não há como relativizar. O governador foi eleito para responder pelas forças de segurança pública do DF. E nós precisamos apurar. Inclusive, o próprio processo de impeachment garante a ampla defesa e o contraditório. Não é rito sumário. O governador pode se defender e pode ser inocentado. O princípio do terrorismo, presidente, é a sua imprevisibilidade. Terrorismo não tem como se prever. Portanto, deputado Daniel de Castro, gostaria aqui de falar que não concordo com atos de oportunismo de jogar isso na conta do nosso governador Ibanez Rocha. Nós já temos um governo constituído federal aqui. A ABIN tinha a obrigação de ter informação sobre isso também. O ministro da Justiça poderia ter agido junto com a informação da Polícia Federal. Não é só a Polícia do Distrito Federal. É todo o amparato de segurança a nível de Brasília e de Federal. Portanto, não se jogue a culpa só na Polícia do Distrito Federal. Só nos órgãos de segurança, só no governador Ibanez. O senhor Flávio Dinho, ministro da Justiça, o senhor já está como ministro da Justiça. A ABIN tinha a obrigação de passar as informações para a Vossa Excelência. Assim como o Serviço de Inteligência da Polícia Federal. Apesar das divergências, a maioria, se não todos os 24 deputados distritais, devem assinar o requerimento de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. O objetivo da CPI é identificar e punir os envolvidos nos atos antidemocráticos que destruíram patrimônios públicos. O balanço é que a Câmara cumpriu o seu papel regimental e junto à sociedade. Fizemos a convocação extraordinária, todos os parlamentares participaram e fizemos aquilo que a sociedade esperava, dar uma resposta ao que aconteceu no dia 8, lamentável, e com certeza absoluta, iremos agora apresentar um requerimento para a abertura de uma CPI para apurar os fatos e punir de forma rigorosa e exemplar aqueles criminosos travestidos de manifestantes. Ainda não há data para a instalação da CPI. Sete parlamentares vão compor a comissão que terá duração de 180 dias, podendo ser prorrogada. Os deputados se reuniram ainda com a governadora em exercício, Celina Leão, para esclarecer os planos de trabalho, tanto da Câmara quanto do GDF. E a reunião com a governadora em exercício, como é que foi esse encontro? O que vocês debateram? Extremamente proveitosa. A governadora em exercício já trouxe para nós as ações que estão sendo implementadas com relação aos fatos, com relação ao âmbito da Polícia Civil, da própria Força de Segurança e também para que peça a essa casa que contribua na garantia da segurança, da tranquilidade das pessoas que aqui moram e que também aqui nos visitam. No início do dia, a CLDF recebeu três pedidos de impeachment contra o governador afastado Ibanez Rocha. Os documentos foram assinados por partidos da oposição, movimentos sociais e advogados. É isso que a gente tem para apresentar aqui hoje e a gente espera que essa casa seja capaz de ouvir o clamor, não de um partido político, de dois partidos, de três partidos, mas o clamor do povo do Distrito Federal, que aconteceu aqui ontem, tem que ser dado um recado para que não se repita nunca mais. O deputado Hermeto classificou como oportunismo os pedidos de impeachment e também criticou o afastamento do governador pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Entraram com o pedido de impeachment contra o governador Ibanez. Um oportunismo descarado. Esse deputado, esse deputado de Distrito Federal, não se conforma do PV com a derrota em primeiro turno. E por isso faz uma oposição sistemática contra o governo. Governador Ibanez tem que ser responsabilizado, sim, mas ele tem que ter o direito do contraditório, ele tem que ter o direito da defesa. E me deixa muito preocupado que um ato monocrático afaste um governador eleito legitimamente pelo povo. Legenda Adriana Zanotto